A habitação e o urbanismo foi o tema do curso Repórter do Futuro, promovido pela Câmara Municipal. Estudantes de jornalismo ouviram especialistas sobre como a maior cidade do país pode enfrentar o problema da falta de moradias. Para mim, jornalismo é basicamente uma questão de direitos humanos também. E quando você tem pessoas que tratam e estudam mais o assunto, elas sempre te dão uma visão um pouquinho mais aprofundada e pontos que você nunca tinha parado por exemplo. Essa é a missão do curso Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, realizado pela Câmara Municipal de São Paulo. Durante os encontros, os jovens vão discutir temas apontados como prioridade pela população paulistana numa consulta pública. Tem muito a ver com o nosso cotidiano, então são temas realmente que devem ser discutidos e devem ter novas propostas apresentadas. Neste segundo encontro, os estudantes de jornalismo discutiram a importância da habitação e urbanismo numa cidade do tamanho de São Paulo. Essa segunda aula reforça a capacidade do aluno, melhora o repertório para ele entender a cidade na sua complexidade. O palestrante Ciro Pironde, diretor da Escola da Cidade, mostrou como é possível construir uma sociedade mais justa e sustentável com a ajuda da arquitetura. Hoje, quem conheceu Medellín há 15 anos atrás e conhece Medellín hoje, verifica a força, o poder que um bom desenho urbano, associado a uma vontade política e a uma ação integrada com a sociedade, é capaz de produzir. Representando a Câmara Municipal, o presidente da casa, vereador José Pólice Neto, destacou as alternativas viáveis para acabar com o desequilíbrio urbano e assegurar programas habitacionais para moradores em áreas de risco. Em 1988, no debate constituinte, que revela-se no texto funcional, que a terra deve, é lógico, servir ao seu proprietário, mas ela tem uma função social. Relator do plano diretor, Pólice Neto, esclareceu que a função social da propriedade já vem sendo aplicada. Atualmente, em São Paulo, 3 milhões de pessoas já foram notificadas. Aplicar a função social da propriedade, que é o bem precioso que vem da Constituição de 88, então que o solo urbano tem um proprietário, mas a sua função tem que ser social. Se conseguimos aplicar a função social da propriedade para os mais de 20 milhões de metros quadrados já definidos nos nossos planos diretor e planos regionais, com certeza teremos essa cidade que tem menos vergonha e muito mais orgulho de ter sido batizada de São Paulo. Tudo foi registrado pelos estudantes, que também tiveram a chance de fazer perguntas aos especialistas, como se estivessem participando de uma entrevista coletiva. É importante ter esse olhar para quando você for trabalhar como jornalista, for fazer sua matéria, tanto aqui ou depois, no trabalho, você conseguir abordagens inovadoras, inteligentes, que cumpram também uma função social. E na missão de desvendar os problemas e levantar possíveis soluções para a cidade de São Paulo, os estudantes foram convidados a assistir em uma sessão de cinema. Em cartaz, o filme Bem Vindo São Paulo, produzido por Leon Cacoffe, criador da Mostra Internacional de Cinema. O filme foi exibido na Cinemateca e faz parte das comemorações do aniversário de São Paulo. A cidade completou 458 anos no último dia 25 de janeiro. Com duração de uma hora e meia, o filme reúne uma série de curtas sobre a capital paulista, todos dirigidos por grandes nomes do cinema internacional, estrangeiros que compartilham seu modo de ver a cidade. O que predomina é essa colcha de retalhos, de multi pontos de vista sobre a cidade, na qual o lado caótico se multiplica e as questões são exotizadas de uma maneira bastante complicada. E foi assim, na tela do cinema, que Paola descobriu uma nova São Paulo. Você acaba tendo um... você sente de um jeito diferente os problemas da cidade. Você percebe que, como você tem essas diversas visões, você começa a pensar em diversas maneiras de resolver os problemas. Porque não é o mesmo para todo mundo. O trânsito atinge as pessoas de um jeito diferente. Não é a mesma coisa para quem anda de bicicleta, para quem anda de carro, para quem anda de ônibus. Então, acho que vai ser uma experiência bem bacana. Olha, a próxima aula do curso Repórter do Futuro será no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, a partir das 9 da manhã. O tema da aula será desenvolvimento sustentável.